Aí, agora eu tô conseguindo beber água, ó, vamos beber um pouquinho de água aqui Olha só o pinteirinho que bonito, cara Olha que gracinha, velho Meu Deus, não, para de beber água, para de beber água, para, 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 para Não, 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 não O saco ao sujo saiu do meio do mato e me matou, velho Salve, salve galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal Então, bora lá Seguinte, galera, hoje eu estou trazendo um jogo diferente que eu não trago há muito tempo Que é o Air of Terror Só que este daqui é o Air of Terror Retro Como ele era antigamente, pessoal Olha só, tem um Quetzal 4 voando ali, mano Meu Deus, cara, peraí Deixa eu ir lá ver ele E como vocês podem ver também, eu tô jogando de pinteirinho aqui, ó Ih, ele acabou caindo lá dentro da água, hein Ó, ó, ó Olha que todo travadão Ele tá travado aqui, velho Olha só o atadinho dele, mano Peraí Nossa, cara, tem um tubarão aqui, velho Não, não era pra voar, não Eu quero ver o tubarão, peraí Como é que tem um tubarão aqui no lago Olha só, ele tá todo bugado ali, mano Peraí Cara, será que eu consigo comer esse tubarão? Eu consigo? Nossa Ih, eu tô bebendo água Achei que eu tava conseguindo comer ele Ó a boquinha dele ali Ó Ó a boquinha dele Ih, não consigo ver direito Cadê a boquinha dele, cara? Olha lá Socorro, socorro, socorro Bom, peraí Eu terminei de tomar água Agora eu quero tentar comer ele aqui, velho Calma aí Aí, ó Agora eu tô conseguindo comer ele Muito bom, muito bom Opa Chegou um outro piteirozinho aqui, ó Ele tá comendo junto aqui a carcaça aqui do tubarão, mano Aí sim, velho Bom, já estou cheio Vamos voar Que eu quero ver um pouquinho da ilha Opa Olha só Será que eu consigo brincar de nele? Ai Ih, acertei ele Ah, ele vai vir atrás de mim Nossa senhora Tem muito Triceratops morto aqui, velho O que que isso? Ah não, tá morto não Ele tá vivo Ele só tá se recuperando Olha, tá atacando Tá atacando Tá atacando Olha aí Eles tão atacando o Rex Eles tão atacando o Rex Olha isso, mano Eles tão atacando Tira-nação no Rex, cara Aí Rex Não vem em mim, não, Rex Calma aí Olha o Rex só vem em mim Olha lá, velho O Rex tá correndo, cara O Rex tá correndo Olha aí Ih Olha a briga, velho Olha a briga Vamos lá, Triceratops Pega o Rex E aí, Rex Pega o Rex Pega o Rex Ih, vou embora, vou embora Tô brincando Vou te atacar não, Rexinho Já tá sofrendo muito, galera Olha só o tanto de dinossauros que tem por aqui Opa Olha o outro amiguinho piteiro aqui, ó E aí, miguinho Como é que você tá De boa Olha, ele tá tentando me morder, velho Por que você tá tentando me morder Cara, mal, mano Nossa, olha o tamanho daquele saurópolo Ah, é um brachiosauro Olha só, velho É um brachiosauro, mano Olha só isso daqui E aí, Brach Como é que você tá Olha o tamanho dele, velho Ele é muito grande, cara E tem outro lá no fundo também, ó Olha só, tem outro aqui Só que ele está em um outro bioma Parece que é um bioma, assim, mais Desértico, né Ó, mas ele tá aqui, ó E aí, meu caro Ai, eu bati na árvore, cara Calma aí Olha o tamanhão dele, velho Ai, eu vou ficar ali perto daquele rio, cara Bora lá, bora lá, bora lá Se eu não me engano Eu havia visto uma grande manada De Triceratops por aqui, viu Olha, tem um Rex aqui Ele tá deitado Olha por aqui Eu só tô bebendo água Ah, aqui, ó Olha ali os Triceratops Olha só a quantidade de Triceratops Que tem ali, velho Ai, que isso Isso aí quase me bateu É, ele me matou Galera, o Brachiosauro acabou me matando aqui, velho Peguei o Pteruzinho aqui de novo Ele tá ficando de noite, galera Calma aí, calma aí, calma aí Velho, o Era of Terror retrô é muito divertido, mano Ainda mais por ter aqui o Ptero O Quetzal também Que é um dos répteis voadores incríveis Olha, tem outro Triceratops Chegando ali naquela grande manada Cadê ele? Olha, ele tá correndo, ele tá correndo Olha, 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 olha E aí, Tric? Vamos gritar no ouvido dele pra assustar ele Beleza, beleza Não quero chegar mais perto daquele Brachiosauro, velho O cara me matou, mano Olha, o outro Pteruzinho tá voando aqui Olha só, os Tricos estão aqui embaixo Junto com o Brach Olha só, velho, que massa, mano Cara, olha, olha a minha carcassinha aqui, ó Peraí Deixa eu comer aqui Aí, beleza Comida, minha própria carcaça, velho Acontece, acontece Bom, seguinte Como tá de noite Eu vou subir ali em cima daquele pico Que tá bem ali na frente Pra eu poder descansar, né Dormir E esperar ali pelo amanhecer, né Deixa eu chegar aqui Aí, beleza Ai, não, não cai não, 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 não Ah, voei de novo, velho Calma aí Vamos lá que eu vou conseguir chegar ali Bora, 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 bora Pousa, pousa, pousa Aí, ó Pousei, velho Bom, agora é o seguinte Vamos aqui passar a noite tranquilos, então Bom, como vocês podem ver Finalmente ficou de manhã, certo? E eu preciso me alimentar também, hein, galera Deixa eu fazer o seguinte Vamos vir aqui nessa ilhazinha Nossa Senhora Olha aquilo, velho Tem um sarcosuchus ali na ilha, mano Olha só isso daqui, velho Meu amigo É, mas só que eu preciso comer Vamos pescar, vamos pescar Ai, eu travei Eu travei, eu travei Sai, 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 sai Eu preciso comer, velho Eu preciso comer Tem peixe aqui dentro do lago Mas só que eu não sei onde é que tá o senhor sarcosuchus Ó, ele tá aqui, ó O sarcosuchus tá ali, velho Vamos ver que tem outro cardume de peixes por aqui Cardume de peixes Ah, tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Tem um aqui Bora, 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 bora Ih, errei Errei, errei Vamos lá que eu vou conseguir Calma aí Ó Peraí Ó o sarco ali Tem outro aqui Nossa, errei feio, velho Sai, sai da água, sai da água, sai da água Aí, beleza, beleza Vamos vir aqui Olha o sarcosuchus aqui, mano Aí, vamos pescar, vamos pescar Peguei Nossa, mano Ah, eu fui dentro do cardume de peixe e não consegui pegar, cara Agora eu pego Ah É muito difícil conseguir pescar, velho Calma aí Eu vou conseguir Eu sei que eu vou Aqui Ah, eu consegui Peguei um peixe Eu peguei um peixe Olha o peixinho na minha boca, velho Olha aqui Olha o peixinho na minha boca Ih, 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 ih Peixinho tá aqui, velho Consegui Peraí que eu vou pousar Pra gente poder conseguir comer ele Calma aí Que isso Olha onde que eu vim parar, velho Eu entrei dentro da caverna aqui sem querer, mano Calma aí Beleza Aqui Bom, vamos comer agora o peixe Ah, muito bom, velho É, e o senhor sarcosuchus Ele sumiu daqui, viu Onde será que ele tá? Eu não tô vendo ele mais, hein É, velho Acho que ele sumiu mesmo, viu Eu vou aproveitar e vou pescar mais um pouquinho Nossa, quase que eu consegui pescar agora, velho Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Aqui, vai, vai, vai Ah, errei Tem outro cardume aqui Tem outro cardume aqui Ah, não Trava, trava, trava Pega, pega Não peguei, velho Calma, vamos de novo Vamos na manha, na manha, na manha Que isso Ah Cês viram que eu passei dentro do cardume Eu não consegui pegar o peixe, velho Que Ah, desisto Minha, minha, minha O que eu consigo, meu limite é um peixe É somente um peixe, galera Bom, deixa eu vir aqui Ó, realmente o sarcosuchus Ele acabou sumindo daqui Isso é bom Deixa eu ver se eu consigo encontrar outra comida por aqui Que isso Olha o tanto de bicho brigando aqui, velho Ih, eu me quebrei Eu me quebrei Eu não consigo voar agora, velho Eu me quebrei, cara Eu quebrei minha asinha, velho Agora eu não consigo voar, mano Peraí Que que é isso que tá morto aqui, velho Que que é isso O bichão tá todo duro aqui Estranho, mano Bom, vou aproveitar e vou comer um pouquinho dele aqui Infelizmente eu ainda não posso voar Ai, meu Deus do céu Ele vai me pegar Ah, cara Tem um mundo velho de carcaça, mano Tem um mundo velho de carcaça, mano Seu lazareto Tem muita carcaça, cara Sai daqui Ah, velho Ufa, ele foi embora Ele foi embora, velho Ainda bem Porque olha o tanto de carcaça que tinha aqui Ele queria vir me atacar, cara Isso daí é maldade, hein Beleza, beleza Tô me bebendo água aqui Agora eu vou procurar um cantinho aqui Pra eu poder me esconder Pra eu poder recuperar essa minha perna Minha perna não Minha asinha que tá quebrada Acho que eu vou ficar por aqui, ó No meio desse matinho Agora vamos esperar pra gente poder se recuperar Finalmente ficou de manhã, certo? Já estou recuperado Bom, deixa eu vir aqui Eu não tô conseguindo beber água Aí, agora eu tô conseguindo beber água Vamos beber um pouquinho de água aqui Olha só o piteirinho que bonito, cara Olha que gracinha, velho Meu Deus, não! Para de beber água Para de beber água Para, 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 para Não, 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 não O sarcosucho saiu do meio do mato e me matou, velho Galera, isso foi muita sacanagem, mano Agora eu tô com um T-Rex aqui, ó Tem um mundo velho de carcaça aqui nesse lugar Olha só Olha, tem até outro ali voando paradão ali Mas seguinte, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado aqui do Era of Terror E quiserem mais aqui no canal Deixa eu... Ai! Eu tô... Que isso? Eu tô finalizando meu vídeo Vai, morre aí, seu bobo Seu besta Tô finalizando aqui Você veio me bater, cara? Olha que cara bobo Haha Bom, galera, é o seguinte Mas como eu estava dizendo Se vocês quiserem mais Era of Terror aqui no canal Deixem aí nos comentários também, tá? E se vocês não conhecem meu trabalho São novos aqui no canal Caíram de paraquedas E eu deixe também a sua inscrição Ative o sino de notificações Para saber sempre que sai as vídeos novos Um grande abraço a todos vocês E... Fui! 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 Fui!